E aí, galerinha do Toys VR, tudo bem? Assim? Sim. Assim? Assim vai acabar o patati. O patati! Olha só, essa massinha do patati patatá. E aqui, e aqui tem esse daí. É, tem um rolinho. Um rolinho. Hã? Esse. Hã? E daí? Ó, e o que é esse aqui? É o chapéu. O chapéu do patati. Ai, que legal. Esse é... É de fazer assim. Ai, é de fazer assim. Isso. Ai, vamos abrir então? Vamos. E eu quero muito ver. Você quer ver? Aqui? Vai, me ajuda aí. Aqui. Aqui. Aí. Aqui. 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 Aqui tem uma tia vermelha e azul. 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 Vermelha. E vermelha. É mesmo. Olha só. E aqui? Nossa, isso. Daí, apa. Olha que legal. Daí. Ó, esse a gente vai colocar aqui, ó. Isso. E esse? E esse, mãe? Esse? Esse é pra gente colocar aqui, ó. Ó. Pra gente fazer. Aqui. Olha que legal. Mas é vermelha, mãe. Mas é vermelha. Vermelha. Vermelha? Isso. Então, vamos pegar a massinha vermelha. Ó. Pega. Pega. Olha só. Ó, e aí você pode abrir com um rolinho. Abre ela com um rolinho. Assim, ó. Ó. Assim. Deixa eu. Deixa. Assim? Isso. Assim? Isso. Vamos colocar mais? Sim. Aí. Pronto. Vamos pôr mais um pouquinho? Assim. Que lindo. Olha só. Mamãe vai abrir um... Presta pra mamãe? Ó. Mamãe vai abrir um pouquinho mais. E olha só que legal que a gente vai fazer, ó. Vamos ver? Olha só. Escolhe um. Qual você quer? O fio. Esse daqui? Ó. Então, aí a gente faz assim, ó. Uau! Eu vou cortar os pés dele. Os pés dele? Sim. Não tem, só tem a cabeça. Ó, e a gente pode cortar aqui, ó. Assim. Olha só. Olha só que legal. Só que é? Aí. Aí. Pai. Pai. Pai, olha. Olha, vira assim pro papai ver, então, ó. Vira assim. E agora? O que que a gente pode fazer? Vamos fazer outra agora? Esse daí? Esse? Mas vamos abrir, então, né, ó. A gente faz assim. Aí a gente vai abrir com o rolinho, assim, ó. A gente vai usar o patate aquele. Tá bom. Deixar eu? Deixo. Forte. Forte. Ai, muito forte, muito forte. Nossa! Nossa! Como você é forte! Que lindo! Agora. Agora a gente vai fazer esse aqui? Sim. Então vai, faz. Bem forte, bem forte. Sim. Uia! Uau! Uau! Não vou abrir a dele. É! Olha, a gente pode até tirar aqui, ó. Devagarzinho. Senão desmancha. Deixa. Deixa. Mostra pro papai. Assim, ó. Que lindo! E agora? Dele! Hã? Vou fazer um dele! Não, agora vamos fazer desses. Mas e se a gente fizer de azul agora? Esse azul é esse. É? Esse? Esse. Então tá bom. Pode amar. Ah, mas é... Não, não, não. Tô comendo isso. Você tá comendo? Pode comer massinha? Não. Ah, bom! Que susto! Pode dar... Assim? Isso. Nossa, você é muito forte! Um pouco. Ó, acho que você pode abrir com esse agora. Bem forte. Bem forte. Bem forte. Vamos fazer um pouquinho mais, assim, ó. Olha só. Peraí, peraí. Deixa a mamãe só te ajudar um pouquinho, ó. Me ajuda. Ah, te ajudo. Peraí. Não, eu consigo. Ah, você consegue. Então vai. Assim? Isso. 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 E agora, qual que a gente vai fazer, ó? Tem esses dois, ó. Esses dois? Qual você vai fazer? Do vermelho. Do vermelho? Então vamos lá. Então vamos fazer esse chapéuzinho. Vai, me ajuda. Bem forte. Bem forte. Vamos ver? Uau! Que legal! Assim. Ah, você tira. Então tá bom. Assim? Isso. Ó, deixa a mamãe tirar da mesa. Isso. Assim? Isso. Deixa a mamãe ver. Não, eu tenho. Ai, tá bom. Ai, destruiu um pouquinho aqui. Aqui, aqui, aqui. Pronto. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Isso, tá bom já. Agora mostra pro papai. Que lindo! É um chapéu! É o seu. É o seu. É? É o seu. E agora, vamos fazer mais um? Agora vamos fazer o último que tem. E depois a gente vai brincar com a outra. Me deixa. Então vai. Posso virar ela? Pode, pode virar ela. Assim? Assim? É, acho que um pouquinho mais aqui, ó. Isso. Vou virar ela assim. Ai. Ai, acho que ela tá quebrando. Aqui. Aqui, assim. Vai, só mais um pouquinho. Acho que já tá bom, hein? Consegui dar, é bom? Acho que tá bom. Então tá. Ai, e aquele lá agora? Aquele lá? Vai, bem forte. Vamos ver? Vamos ver? Uau! Ó, vamos cortar esse aqui assim, ó. Ó. Aí a gente pode cortar aqui. Que legal! Que legal! Não tem pé, não. Não, não tem pé. Não tem pé. Quem que é esse? Patati. É o patati? É o patati? Você gostou? Ó, agora a gente tem uma outra brincadeira. Uma outra brincadeira. Outra, ó. Vem cá. Vamos colocar aqui. E olha só que legal. Ó. Tem esse daqui com quatro furinhos. E tem esse daqui com um só. Vamos fazer primeiro esse aqui, ó. Com quatro furinhos, ó. Hum, acho que isso é bem legal, hein? Olha só. O que é isso? A mamãe vai colocar aqui dentro. A mamãe deixa você, tá? Hum. Então tá, vamos pôr aqui. Aí esse aqui a gente coloca aqui. Me ajuda. Vai, me ajuda a empurrar. Ó, tira o dedinho daqui da frente. Isso, segura aqui. E vai. Vai, força, 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 força. Ui, o que é que nós dois? Posso tirar? Pode. Sim. Parece um cabelão. Parece o cabelo do palhacinho, do patatinho, do patatá. Nossa. Não parece? Pode passar de pôr? Pode pôr, pode pôr. Ó, ele põe aqui no cabelinho dele. Aqui? Isso. Eu põe. Ai, que lindo que ele ficou. No outro? No outro. Ah, você vai colocar até no chapéu. Que lindo. Eu vou colocar a boca dele. Ah! A boca. A boca dele aqui, ó. Olha aqui. Essa boca, essa falta. Ah, mas esse daí é só o chapéu. A outra boca aqui, ó. Esse não tem. Esse não tem. Esse é só o chapéu. É. Vamos pôr o chapéu desse. Vamos pôr. Pôr. Então vai, coloca. Vamos pôr esse. Ah, quebrou. Ai, quebrou. Ah, você já arrumou já, né? Ah, arrumar, arrumar. O chapéu desse. Que lindo. Ai, nossa. Você deixou muito lindo. Ai. Ó, tem mais um. Vamos fazer o redondinho agora, ó. Quebrou. Quebrou. Olha só. Vamos fazer esse redondinho agora? Vamos. Ó, esse daqui agora, ó. Ó. Vai, me ajuda. Aperta bem forte. Forte, 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 forte. Uau. Uau. Olha, amiga. Pode pegar? Pode. Mãe. Oi. Arruma isso. Deixa eu ver. Arruma. Ai. Ai, vamos arrumar. Arruma, arruma. Arruma. Arruma, arruma. Ai, esse não é daqui. Arruma. Olha só. Parece uma cobra. Parece uma cobra. É de por... É de por onde? Ah. 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 Tá quebrando tudo. O que é? Você vai quebrar tudo? Olha aqui, olha. Olha só. Olha quanto. Ai, que brincadeira legal essa. Ai, aqui, ó. Aqui. Olha só. Ai, você picou tudo. Sim. O que que parece? Olha só. Que legal. Ah, eu vou te montar. Hum. Pegar tudo. Ah, você vai pegar tudo? E você não pega. Ah. E você não pega. Ah, você vai pegar tudo? Então vai, junta tudo. E aí. Olha só assim. Ah. Ai. Ai, escapou. Escapou. Ai. Vou fazer mais minhoca. Ai, você vai fazer uma minhoca? Ah, quebrou a minha minhoca. Quebrou a sua minhoca? Ah. Ah, vai fazer? Hum. Você quer mais aqui, ó? Tá. Tá. Ó, tem mais aqui, ó. Aqui. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui, ó. Ah. E aqui. Ah. Ixi, acho que não tá cabendo na mesa. Não tá. Não tá, né? Não tá. Aqui. Vou me mudar a minha massinha. Ó, me conta uma coisa. Hum. Você gostou desse brinquedo do Patati Patatá? Sim. Você gosta do Patati Patatá? Sim, sim. É? Sim. E a galerinha de casa, será que gostou? Sim. É, eu espero que sim. E se vocês gostaram do nosso vídeo, clique em gostei e se inscreva no nosso canal. Beijos e até mais. Tchau. Olha, tchau. 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 Tchau.